Vou proceder aqui a chamada nos termos regimentais. A Flávia tá aí, tá? Sim, vereadora Flávia Borja. Tô aqui, mas por motivos femininos, vou ficar desligada. É bonita de qualquer jeito, Bárbara. Nem vem, nem vem. Vamos lá. Vereadora Flávia Borja. Presente. Vereadora Macaé. Presente. Vereadora professora Marli. Presente. Vereador Rubão. Presente. Eu também. Presente, é a venda coro regimental, às 9 horas e 10 minutos, no dia 20 de outubro de 2021. Declaro que é aberta a nossa sétima reunião ordinária da Comissão de Educação e Ciência. Extraordinária, vereadora. Nossa reunião extraordinária, sétima reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Temos somente um requerimento de comissão na pauta, o requerimento 14.7.1, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 14.17 de 2021. Solicitação é a alteração de data, horário e local de audiência pública. A nova data é dia 22 de outubro, às 9 horas e 30 minutos, no plenário Caminho Caram. Finalidade do evento é discutir a retomada das atividades do mercado de eventos em Belo Horizonte e a adoção de protocolos sanitários necessários para a continuidade das medidas de contenção da propagação da Covid-19. Autoria, vereador Léo. Requerimento em discussão? Eu queria só tirar uma dúvida, consultoria, que quando vocês nos acionaram, vocês disseram que era só para mudar o local, que o local tinha sido errado. Eu não sabia que era para mudar o horário e a data da reunião. Foi necessária a alteração, porque no dia solicitado não havia plenário disponível. Entendi. Então, requerimento em votação. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo. Aprovado, então, o requerimento de audiência pública do vereador Léo para discutir a retomada das atividades do mercado de eventos em Belo Horizonte e a adoção de protocolos sanitários para a continuidade das medidas de contenção da propagação da Covid-19. Nada mais havendo a ser tratado, às 9 horas e 12 minutos, declaro encerrada essa sétima reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. E eu falei, a ordem toda errada. Tá bom, gente? Tchau, gente.